Ope, 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 ope Ope, 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 ope Ope, 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 ope Oh, 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 oh Simpantismo, simpantismo, simpantismo Olá, querido Não, querido Vem se, não vai ser Não, querido Não, querido Shukuri, simpantika wa chivane Oda que lhe dizi o do rio do rio do rio Que lhe dizi o do rio do rio Vakesei, simpantika wa chivane Oda que lhe dizi o do rio E então eu li dou um Alô Mas me que quequila Pompi Pompi nasce Pas de nada Olvente Pompi Pompi nasce Outro Seja o pentei na rua Colai o batang saiyong bruma Akin si tekyo isyukuli Simpan tinggal wajibani Akin si tekyo isyukuli Simpan tinggal wajibani Akin si tekyo isyukuli